Se fosse pra fazer o pedido eu gosto de te memorizar A alta de roupa eu nem trocava pra fazer Ela quer alguém pra poder eu gosto de ser Esse cara tão fica apaixonado, vai querer me contar pra ela Não consigo pensar em você quando tu desce Lugar de Alemão na Alemanha, pô, isso aqui é TW sucessada pra caralho Tô com saudade de você, eu fico louco aqui pensando Só imaginando e sentando Só consigo pensar em você quando tu desce Revolando, jogando e me olhando, papando Às vezes dá saudade de você, eu fico louco aqui pensando Só imaginando e sentando Se fosse pra fazer o pedido eu gosto de te memorizar A alta de roupa eu nem trocava pra fazer Ela quer alguém pra poder eu gosto de ser Esse cara tão fica apaixonado, vai querer me contar pra ela Só consigo pensar em você quando tu desce Revolando, jogando e me olhando, papando Às vezes dá saudade de você, eu fico louco aqui pensando Só imaginando e sentando Eu acho que não sei se você quando você desce